Então, já logo de começo, eu peço pra você que se gostar desse vídeo, por favor, dá o like, que isso ajuda muito na divulgação do canal. E se caso você não gostar do vídeo, não tem problema algum, pode deixar o dislike, mas o importante mesmo é avaliar o conteúdo. Mas então, bora começar! Florinho, você veio? Não é bebê? Quer ver? Vem cá. Lindo, Lorival! Hoje eu queria mostrar o meu animalzinho de estimação fiel aqui, ó. O lourinho. O nome dele é bem engraçado. Lorinho, chiclete, lourival, da Silva, saura, tilápia, charmander, baia, curto, chantilly no final. É, se quiser eu falo 500 vezes. Lorinho, chiclete, lourival, da Silva, saura, tilápia, charmander, baia, curto, chantilly. Né, bebê? Ele é muito manso, eu tenho ele há vários meses. Ele come comigo. Quando ele me vê com um prato, com um garfo ou alguma coisa, ele sempre fica, ele sempre vem e come junto. O que ele mais gosta é alface temperada, tirando as sementes dele. Eu tenho ele há muito tempo. Outro dia, ele tava com sede, né? Aí ele... Aí ele tava com sede, ele veio me chamar, só que ele veio com o potinho na boca. Ele veio segurando o potinho. Ah, foi tão bonitinho, lourinho. Meu bebê. É, meu bebê. É, eu tô querendo fazer dele o mascote do canal. Só que ele já tá bem assim, já tem uma idadezinha já. Tem ele há muito tempo dele, filhotinho. Tá bom, bebê? Descansa aí, então. Tá? Aqui, ó. Aqui, vou armar essa casinha aqui, ó. Bebê. Mas esse foi o vídeo. É um vídeo rapidinho, só pra mostrar o lourinho mesmo pra vocês. É, aí eu... Eu tava pretendendo comprar uma fêmea pra ele. O lourinho nunca namorou, nunca viu outro periquito assim. Quer dizer, ele já viu mais outro periquito assim, ó. Assim, fêmea, pra ele namorar. Que ele deu umas picadinhas. Ele é muito tranquilo, ele fica solto pela casa. Ele vai lá na sacada. Às vezes ele até sai pra fora ali do cercadinho. Ele consegue sair. E fica ali na ponta da sacada. Mas ele... Ele nunca pulou. Né, bebê? Seu safado. Sapeca. Você é meu neném. Fala tchau pra câmera. Fala tchau. Fala tchau, bebê. Fala tchau, bebê. Fala tchau, bebê. Bom amigos, se vocês gostaram, clique em gostei e se inscrevam. Sua inscrição vai me incentivar a manter o canal sempre ativo. Abraços e até o próximo vídeo. Fala tchau, bebê. Fala tchau, bebê. Obrigado.